Opa, 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 opa... Fala galera que assistiu ao canal MMGamers no Youtube Aqui é o Moe de novo falando com vocês Hoje jogando a partida de Call of Duty Modern Warfare 3 Só que em Hardcore que eu confirmo Pra quem não sabe, Hardcore é uma parada muito foda Que você joga no Call of Duty Modern Warfare 3 Que tipo, você morre com muito poucos tiros, entendeu? Você morre muito rápido, com muito pouco dano, entendeu? Você pega tipo, chega e... já morre E eu, ai caraca... Minhas costas, Brody, pelo minhas costas não vale, é proibido E ainda mais quando eu to na RAM, eu não pide acordar 10 horas da manhã O que que eu faço? Nossa, eu vou morrer! Ganada... Não... Ai... Não morre pela ganada, mas... Morre pro cara Morre a corda, filho Vou começar a jogar aí que nem... Macho! Eu to com uma dor na braguilha aqui... Nossa! Que que é uma braguilha, cara? Acho que eu acabei de apelidar esse negócio Braguilha eu acho que é essa parte do pescoço esquerda Que para... Caraca! Eu tenho que parar com esses raciocínio, meu Essas linhas de raciocínio não dá certo, cara Você ta jogando Call of Duty Modern Warfare 3? Não é muito certo essas linhas de raciocínio sua, mano Mas pra mim é essa parada, esse nervo que fica aqui Do lado esquerdo e inferior do pescoço Acho que é isso aqui Isso aqui parece uma veia que emenda assim Do lado do gogó Tá, vamo ver Eu to com um perk aqui que eu consigo ver onde que o cara me matou Mas eu acho que o cara tava passando batido Nossa! O cara tomou o tirinho agora, o que eu faço? O vado Acho que eu vou dar o kill deaded dele Consegui deaded o kill E agora... Cadê o cara? Matei? Matei? Não matei? Ah! Toma! Matei! E agora pra... Nem adianta tentar confirmar o kill, né? O cara me deu uma granadada, mas levou nós dois Então vamo lá O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu sou meio jo... Novo nesse... Nossa! Mãe nervosão Tô nervoso Segura eu agora Tô nervoso Pronto, me calmou Tô nervoso Eu sou meio novo no jogo ainda Mas eu... Eu não conheço direito os mapas, assim, de onde que a turma sai, de onde que a turma começa... O caralho Matei? Matei! Yeah! E eu não conheço direito os mapas de onde que a galera sai e tal Mas eu tô conseguindo me virar bem, eu tô tipo, é o 26 aqui eu acho já. Nossa, mas eu ainda tô dando uma navalhada nervosa, como vocês podem perceber. Será que tem alguém aqui? Ó, amiguinhos, só tô falando de mim só. Então vamos passar correndo. A mina! Acho que é de amiguinhos também essa mina. Opa, é o cara ali. Saco. Temos que me matar, velho. Cara. Um ovo. Velho, é da hora jogar hardcore, mas o foda é isso aí, cara. Você morre tipo... Num tiro, cara. Tá correndo assim, você marcou, opa, já era. E eu ainda que quero jogar de... Não, esse daí não tinha como. E era de parceiro ainda, o cachorro levou todo mundo. Mas é... Eu quero jogar de sniper nesse negócio aqui ainda. O pessoal falou pra mim assim, mãe, não dá pra jogar, não é toda tela que dá pra jogar de sniper. Ó, radical é assim, ó. Tá vendo que meu dano não volta, ó. Alguém demora pra voltar o dano. Tem um cara ali embaixo. Tenho certeza, eu vi brilhando. Ah... Era machine, era tipo... Aquele, como é que fala? A Sentry do Team Fortress. Opa. Opa. Tem o Kill Confirma ali, é porque tem alguém. Uh, parceiro. Não, aquele ali não é, ó. Matei? Não, não matei. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali. Aparece, aparece, aparece. Toma. Moe sniper, filho. Moe sniper. Toma. Vou enviar pra vocês. Beleza. Carregar. Cadê? Cadê? Tem mais um, tem mais um. Opa. Moe sniper. Fih, não tem como, filho. Moe sniper. Você ficar de longe com um moe assim, não tem pra sua. Não tem pra sua. Moe sniper. Moe de longe. É uma parada tipo... Apareceu na minha. Já era. Tenho quase certeza de que tem um cara ali. Mataram. Roubaram. O flag do moe. Tô nervoso. Tá ligado? Eu tô nervoso. Sabe quando você tá nervoso a nível de soltar um especial? Apelar no Hadouken. Tá ligado? Apelar no Hadouken. Ficar só no Hadouken. É. Tô nervoso assim. Tem que arrumar mais alguém pra matar. Caraca. O meio especial. Velho, é a primeira vez que eu vou soltar isso nesse jogo, cara. O especial. O brrrr. Hadouken no negócio. Não, Hadouken. Não, muito melhor. O especial mesmo. A partir de vez que eu vou sair do Zé. O grande. O Oنا. O que vocês viram é bom? É. O inimigo que você pode disparar. O alho. Que vale. O alho. O inimigo que você ele for, amando-se. falar pra vocês é isso aqui ó, não sei se vocês estão notando, mas no Call of Dutch, Modern Warfare 3, pra vocês terem noção de como que é leve, repara no gráfico, tá vendo? Minha sniper aqui, peraí, tem um cara ali, toma, ai caralca velho, eu não acredito que eu ia esse tiro velho, não acredito, então, é, olha, repara no knife do gráfico, entendeu? Esse gráfico, eu cheguei a primeira coisa que eu fiz pra fazer o teste, eu coloquei o gráfico no talo, tá ligado? No talo, porque eu falei assim, ai caralca, porque eu falei assim, no sense how the lag, aquele gráfico no gerinho, tá ligado? Opa, não matei, cara, vou correr atrás dele, nessa eu acho, mas eu peguei, falei, vou fazer o teste, vou jogar esse gráfico no talo, a primeira coisa que eu fiz no Call of Dutch, foi chegar e pôr o gráfico tudo no último, falei, vamos ver se vai ligar, não ligou, dói pegar os outros pelas costas, dói, é tipo um orgasmo múltiplo, não, esse daí não deu tempo, a tela meio tava abalangando, sei lá, eu não sei se eu tô louco, tava meio, eu não consegui um ataco, esse também não, não ia ver ele nunca, não sei como é que esses caras entram atirando assim, coisa, descopem que a gente tá ali em cima assim, sei lá, às vezes o ângulo é diferente, posso provar o cara, mas eu não vejo, mas eu acho que é isso aí, tipo, vamos ver se tem mais alguém ali, aquela hora eu peguei um predador, aqui né, tipo, os caras de longe, eu, mas eu acho que é isso aí, acabou o vídeo, acabou a tela, muito obrigado por terem assistido, acabou o mapa, vou acabar esse vídeo por aqui, valeu por ter assistido o vídeo, se inscreva no canal, favoritem o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, moio desligando aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado de verdade, favoritem o vídeo, se inscreve no canal, falou, até a próxima, fui! E aí 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 Se inscreva no canal.